Bom dia a todos e a todas, sob a proteção de Deus, constatada a presença de quórum, declaro aberta a 77ª sessão ordinária, 15ª sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, 21 de outubro de 2021. A secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 76ª sessão ordinária, 15ª sessão em formato telepresencial, realizada em 19 de outubro de 2021, terça-feira, às 11 horas e 10 minutos. Transmitida pelo YouTube, através do canal TCR e em Sessões ao Vivo, prescidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Paulo Roberto Chaves Salles. Presentes, os excelentíssimos senhores conselheiros. Tassígio Costa, Renato Costa Dias, Maria Adélia Salles, Carlos Thompson Costa Fernandes, Francisco Contigo Arca, Palcantes de Júnior, Antônio Gilberto de Oliveira Salles, os conselheiros substitutos Antônio Edson Santana, Ana Paula de Oliveira Gomes e o representante do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, procurador-geral, Tiago Martins Guterres. Estrada as presenças dos seguintes servidores. Pela consultoria geral, Jorge Eduardo Leite Duarte, assessores de gabinete, Alex Alfredo Meroni, Adriano Gurgião Belino, Raquel Madureira de Almeida, Raíssa Lorena Macedo Moura, Daniel Melira de Lacerda, Luiz Eduardo Lira da Silva e Andréa da Silveira Lima Rodrigues. Pela diretoria de informática, João Orlando Moura Lima, Diogo Tavares, Silvia de Moraes. Pela secretaria das seções, Teresa Cristina Rocha do Nascimento, Luciana Coutinho Oliveira e Eva Navarro Esquim. Iniciados os trabalhos da seção, foi lida a ata da 75ª Sessão Ordinária de 2021, que colocada em votação, foi aprovada a unanimidade. Ordem administrativa. O excelentíssimo senhor conselheiro-presidente concedeu a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, que propôs votos de congratulações à doutora Camila Mota Meira Ruiz, consultora jurídica, que ontem tomou posse na Diretividade Física Pública do Estado e agradeceu, astas, os valiosos préstimos no seu gabinete durante o período que passou nele e que irá abrilhantar os trabalhos na defensoria, órgão com o qual presta serviço relevante ao povo norte e o grandeza. E ainda desejou votos de sucesso pleno a mesma. Fechado. Na íntegra, em videoanexo 1, o excelentíssimo senhor conselheiro-presidente 1, validou o voto de congratulações à doutora Camila Mota Meira Ruiz, salientando, astas, estive presente na referida posse, parabenizando-a, e deverá ser encaminhada a doutora Camila, o voto, né, deverá ser encaminhada a doutora Camila Mota Meira Ruiz. 2. Apresentou em esta pauta os seguintes processos-números. A, 2411-2011, TC, o termo de cooperação técnica entre o TCE e o MPRE, e B, 3574-2021, levantamento sobre os concursos públicos realizados por entidades municipais, que colocados em votação, foram aprovadas a unanimidade. 3. Passou a ordem do dia, na íntegra, em videoanexo 2. Na ordem do dia, no processo número 12-450-2016, de relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, alegou impedimento o excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Sons Costa Fernandes, na íntegra, em videoanexo 3. Terminou a sessão ordinária às 12 horas e 45 minutos. É só, senhor presidente. Em discussão à ata, não haver nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero-a aprovada. Ordem administrativa. Na ordem administrativa, houve uma solicitação de sustentação oral por parte do advogado doutor Hugo S. Link, Holanda, OAB 7402, no processo de número 301.291, barra 2020, da relatoria do conselheiro Gilberto Jardim, que se verificou depois que o processo trata-se de um agravo, já um agravo, o que o nosso regimento interno não permite. Como já houve um precedente aqui, nas sessões do tribunal, e nós primamos sempre pela ampla defesa e o princípio do contraditório, eu pergunto ao relator como ele conduziria, se haveria... Já houve um precedente e um pronunciamento. Aí não seria mais como uma sustentação oral. Um precedente, mas eu vou submeter ao relator e depois ao pleno. Então, com a palavra, o conselheiro Gilberto Jardim. Senhor presidente, considerando, inclusive, a singularidade desse processo, embora realmente é um agravo, tanto nosso gabinete como a secretaria, quando foi pedido, foi pedido sustentação oral, não houve essa observação, o processo foi retirado de pauta, o nome do advogado fez, que se preparou para isso, eu acho que, em nome do princípio da ampla defesa e até do enriquecimento da discussão, eu sou favorável que, da mesma forma do precedente anterior, esse plenário se manifeste para consignar a possibilidade, sim. E, nesse mesmo momento, senhor presidente, caso seja essa manifestação, eu solicito, de vossa excelência, a inversão da pauta. Ok. Então, eu coloco em discussão, se alguns dos nossos conselheiros querem se pronunciar sobre esse assunto, está aberta a discussão e se concordam com o pronunciamento do ilustre advogado, fazendo, repito, um pronunciamento sobre o processo a ser relatado pelo conselheiro Gilberto Jalles. Então, os conselheiros estão concordando, permaneçam como estão, então, haverá, da parte do doutor Hugo, Holanda, após o relatório do conselheiro Gilberto Jalles, vossa senhoria, duas boas-vindas, antes de mais nada, bom dia, tenha, fique à vontade aqui na nossa sala virtual, doutor Hugo, Holanda, e após o relatório, vossa senhoria, disporá de 15 minutos para o seu pronunciamento. e também os conselheiros concordando, como sempre é praxe, haverá a inversão de pauta e, na ordem do dia, eu passarei a palavra para o conselheiro Gilberto Jalles. Mas, antes disso, eu tenho dois processos na ordem administrativa, um processo e um comunicado, processo número 3.749, barra 2021, um levantamento sobre dados e informações publicado nos portais da Transparência dos Poderes e Órgãos Autônomos Estaduais, PFA 2021-2022, questão de ordem, submeto para a deliberação deste plenário, processo instaurado para a realização de levantamentos sobre dados e informações publicados nos portais da Transparência dos Poderes e Órgãos Autônomos Estaduais, a ação prevista no Plano de Fiscalização Anual 2021, barra 2022 e D92, barra 21. O regimento interno desta Corte de Contas, em seu artigo 177, parágrafo 4º, assim estabelece. Já são artigos e parágrafos bastante conhecidos deste pleno, eu vou adiante. Em caso, conforme pontuado pela Secretaria de Controle Externo, a fiscalização envolve diversos entes juridicionados, que estão distribuídos entre os conselheiros e conselheiros substitutos, de acordo com a vigente lista de unidades juridicionadas. A adoção de relator único consoante sugestão acatada pela CONJU me parece razoável, CONJU Construtoria Jurídica, pois visa proporcionar uniformidade e economia processual, evitando-se de que os trabalhos se tornem pulverizados, com deliberações eventualmente distintas, por diversos relatores, o que poderia ensejar futuras discussões no sentido de uniformizar as decisões proferidas, acarretando atrasos e prejuízos à efetividade de fiscalização. Ressalte-se que este pleno deliberou pela adoção de relator único, a despeito de vários juridicionados, nas matérias tratadas nos processos. Aí tem a relação de processos já conhecidos de vossas excelências, quanto ao processo RN sustentável, quanto ao levantamento de obras paralisadas ou inacabadas, monitoramento na auditoria da rede hospitalar e levantamento da situação dos regimes próprios, de previdência. Então, ante o exposto, em caráter excepcional, voto pelo sorteio a cargo da diretoria de expediente de relator único, que presidirá a instrução até o julgamento definitivo do presente feito, nos termos do parágrafo 4º do artigo 177 do regimento interno desta Corte. Após o sorteio, sigam os autos diretamente para a diretoria de atos de pessoal, DAP, visando a continuidade da instrução. Coloca em discussão e votação, os conselheiros que concordam permaneçam com questão, aprovado a unanimidade. Também um comunicado a fazer ao pleno na ordem administrativa. A presidência comunica que foi concretizado neste mês, após a formalização do termo de adesão, de adesão, junto ao Banco Central do Brasil, o acesso ao mecanismo de consulta às informações contidas no cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional. CCS. O referido mecanismo de consulta permite a identificação das instituições financeiras com as quais o correntista ou cliente e seus representantes legais ou convencionais mantêm relacionamento. O principal objetivo deste acesso é subsidiar ações de controle externo, especialmente aquelas com a necessária adoção de medidas cautelares, havendo fundado receio de grave lesão ao patrimônio público ou ao direito alheio, ou de risco de ineficácia da decisão do mérito. O gerenciamento do acesso ao mecanismo de consulta ficará a cargo da Coordenadoria de Informações Estratégicas para o Controlo Externo, CIEX, e o termo de adesão foi publicado na edição de hoje do Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado. Antigamente, nas cautelares e processos similares, se fazia uma consulta individual aos bancos sobre os acessos, sobre as contas bancárias dos juridicionados. Agora nós temos esse acesso direto ao cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional. Então, é mais um avanço do nosso Tribunal de Contas do Estado. Continua aberta a ordem administrativa. Havendo mais quem queira fazer uso da mesma, passo a ordem do guia e, invertendo a pauta, passo a palavra ao conselheiro Gilberto Jardes. Bom dia, novamente, Sr. Presidente Paulo Roberto, bom dia, Conselheira Maria Adélia, mais colegas e conselheiros, conselheira e conselheira de substituto, digno procurador, doutor Tiago, bom dia ao advogado, doutor Golanda, pessoal do apoio, secretário das sessões, assessoras, assessores, bom dia também aos que nos acompanham pelo canal YouTube TCE-RN Sessões ao Vivo. Sr. Presidente, eu inicio relatando o processo cuja tentação haverá, ou com a manifestação, é o processo 301.291, 2020. Na realidade, ele é interessado a clarear comércio, serviço e serviço de mão de obra limitada, ME, assunto. Nasceu de uma denúncia de graves irregularidades em licitação e contrato para serviço da SAMU-RN, órgão envolvido, secretaria de Estado da Saúde Pública, advogados e habilitares, o doutor Hugo Relis de Holanda, OAB-RN 7402, aqui presente, o doutor Armando Roberto Holanda Leite, OAB-RN 535, e a doutora Valesca Fernanda da Câmara Linhares. Trata-se, portanto, de um agravo interposto por clarear comércio e serviço de mão de obra limitada, ME, face a um despacho decisório proferido por este conselheiro, o qual negou o conhecimento à representação, em razão da contratação questionada ter sido custeada com recursos federais. Em todas as razões recursais, alegou a recorrente em suma que ainda não havia emprego de recursos públicos federais, mas sim atos preparatórios para a contratação, o que atrairia a competência desta Corte de Contas Estadual. Colacionou precedentes do Tribunal de Contas da União e, ao final, pugnou pela análise do mérito. Ato contínuo, a interessada atravessou petição, através do documento trans, 1620, e com cópia do documento trans, 1621, 2020, juntando aos autos, cópia de duas decisões judiciais. Uma, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para apreciar o contrato questionado na representação, e uma outra, deferindo a suspensão dos atos do procedimento licitatório. O Estado manifestasse, o Ministério Público de Contas, em parecer da lábora do Procurador-Geral, Dr. Thiago Martins Guterres, este opinou pelo conhecimento do agravo, documento 301.620, 2020, e 302.203, 2020, apensado ao processo 301.291, 2020, eventos 3947 do Caderno Eletrônico, o agravo interposto, clarear comércio, serviço de mão de obra limitada. E, no mérito, o Ministério Público de Contas opinou pelo desprovimento. É o que importa relatar, seu presidente. Então, passa agora a palavra ao advogado, Dr. Hugo Holanda. Seja bem-vindo, e Vossa Senhoria, a disporar de 15 minutos para o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Bom dia, Dr. Paulo Roberto, presidente. Bom dia, conselheiro Gilberto Jales, relator do processo, demais conselheiros, servidores e colegas que nos assistem. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade dessa sustentação, dessa abertura de espaço para que a parte possa se manifestar. É rouvável a atitude da Corte, nesse sentido de oportunizar aos advogados e aos vendedorionados poder expor as suas razões perante a Corte. Muito obrigado. O relatório foi muito preciso, como estude, em sua questão deste agravo relativo à competência, que está sendo discutido inicialmente, a competência do Tribunal de Contas do Estado para apreciar atos preparatórios e licitações realizadas pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, nesse caso. E qual é a questão que está sendo discutida em relação às preparatórias? A Secretaria de Saúde abriu uma licitação na qual se permitiu a participação de entidades sem fim lucrativos em procedimento licitatório para terceirização de mão de obra. Isso é um ato vedado expressamente pelo Tribunal de Contas da União, pelas costas de contas, na qual não se permite empresas sem fim lucrativos, organizações sociais, OSCIPs, que participem de contratação cuja finalidade seja exclusiva de terceirização de mão de obra. Esse contrato, esse item que foi licitado e, logicamente, foi ganho para uma organização social, ele é exclusivo para condutores de ambulâncias. São as pessoas, os motoristas que conduzem as ambulâncias no Estado. Então, quando foi aberto e ocorreu a participação dessa empresa, nós ingressamos com a denúncia no Tribunal de Contas para fins de o Tribunal ter a sua intervenção, a sua participação e proibir vetar essa atuação, porque é totalmente desproporcional e predatória. Não se consegue competir às empresas privadas com organizações sociais que não recolhem tributo. Então, toda mão de obra terceirizada do Estado e a arrecadação que ela possui ficaria prejudicada em razão de atuação de entidades sem fins lucrativos. As entidades sem fins lucrativos no setor da saúde é totalmente bem vista e recebida, mas quando ela faz contratos de gestão, quando ela assume toda a gestão de um hospital ou de um serviço, o que não é o caso em que se está simplesmente tratando de especialização de mão de obra. e no caso Excelências, quando fizemos essa denúncia, a empresa fez essa denúncia dessa participação ilícita, ingressamos, isso se deu depois da empresa ingressar com mandato de segurança na Justiça Federal e dizer, olha, é de competência da Justiça Federal por ter envolver recursos da União. Ocorre que a Justiça Federal julgou exatamente no sentido da incompetência federal, na medida em que, na ocasião da denúncia, não houve convênio com a União, palavras expressas, eu vou citar agora a decisão do magistrado da Justiça Federal, doutor Marco Bruno Miranda, não houve convênio com a União, não houve com a entidade autárquica, nem com a empresa pública federal, para o custeio do serviço em questão. Então, por ocasião da denúncia, que é isso que eu entendo que deve ser apreciado, ainda se estava no momento de iniciar da licitação, porque não existia envolvimento da União, mas simplesmente dos gestores estaduais para a realização do procedimento licitatório. Então, o que a defesa quer levar à curta é justamente essa distinção da participação ou não da União, de convênios e de fundos nos atos preparatórios desse procedimento. e, por última excelência, só em relação à questão de mérito de fundo, agora eu tenha tratado um pouco, eu convido vossas excelências a digitar no Google SAMU RN greve. É justamente o que está acontecendo agora. A falta de intervenção e essa má atuação da Secretaria do Estado do Rio Grande do Norte conduziu à contratação de organização social do interior do Estado do Paraná, no município de 15 mil habitantes, sem experiência prévia, que, sem pagar impostos, assumiu o contrato e, hoje, não paga seus funcionários. o serviço da SAMU é de uma essencialidade enorme. Eu costumo dizer que, para os beneficiados do país que têm plano de saúde, o único serviço público de saúde que todos utilizam é a SAMU. Você pode ter qualquer plano de saúde e, se precisar, vai ter que ligar e ter o serviço da SAMU público, que é disponibilizado a todos. No Estado do Rio Grande do Norte, esse serviço está precarizado em razão dos atos preparatórios dessa licitação, dos quais possibilitaram a contratação de empresa, não de empresa, de uma entidade sem fim lucrativo para prestar esse serviço de especialização dos condutores. Eu entendo que o Estado tem a participação de recursos federais, mas o foco da defesa é no sentido de dizer que esses recursos não tiveram essa utilização. Então, é isso que se quer que a Corte aprecie, não é esse o objeto. O objeto é em si do prévio, da licitação, dos atos preparatórios, da possibilidade em si da participação dessas entidades nos procedimentos. eu agradeço a paciência e a compreensão de todos e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Agradecendo a participação do doutor Hugo Holanda, devolvo a palavra ao conselheiro relator Gilberto do Chávez. Senhor presidente, parabenizo o doutor Hugo pelos esclarecimentos que trouxe e passo, então, ao voto. Terminamente, já convém destacar que a empresa interessada, ela apresentou a resuminação através de um pedido de reconsideração. Na realidade, no extremo do 378 do nosso regimento, deveria ser um recurso de agravo. Não obstante, o princípio da fungibilidade recursal gestada no processo judicial é plenamente aplicável aos processos de controle externo, havendo previsão expressa na legislação adjetiva desse Tribunal de Contas, como se observa na leitura do artigo 363 do nosso regimento. Assim, ponderando a natureza da resuminação e verificando todos os requisitos de adicibilidade da modalidade de recursal adequada foram preenchidos, inclusive a tempestividade certificada pela nossa DAE no evento 49, conheço da peça apresentada como agravo e passo, então, a análise do seu mérito recursal. Com sorte relatado, a matéria trazida à apreciação deste pleno de respeito à incompetência desta Corte de Contas para julgamento da representação ofertada pela hora agravante, que noticiou suposta irregularidade no pregão eletrônico número 32 2020, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública para a contratação de serviços de apoio operacional e administrativo para o serviço de atendimento de atendimento móvel de urgência SAMU-192. No recurso, a interessada DUS, em suma, ainda não houve emprego de recursos federais, mas sim atos preparatórios para a contratação, o que atrairia a competência desta Corte Estadual. Além disso, colacionou cópias de decisões judiciais que apontariam a competência da Justiça Estadual para o exame da matéria. Contudo, as alegações apresentadas não são suficientes para alterar o entendimento no despacho e vamos dizer por quê. Em sede de instrução para eliminar a sumária, a DAD consignou eu transcrevo aqui o trecho do que diz a nossa diretoria da administração direta. Conclusão do edital de licitação diz a DAD observou-se que serão custeados com recursos federais exclusivamente, se não, vejamos. E aí traz o edital e no edital está lá manutenção de atendimento móvel e urgência fonte de recursos 0.167 bloco de custeio das ações de serviço público de saúde natureza da despesa 33903702 que é limpeza e conservação e na LOA nós indo buscá-la na LOA a DAD verificou que trata-se da ação 17 1803 transferente de recursos de sistema único de saúde SUS custeio de ação de serviço de saúde e isso o extrato trazido do edital para o empenho sendo certo se ele continua a DAD da competência federal de repasse automático quando a própria lei assim determinar fiscalização federal como é o caso dos recursos transferidos do SUS conforme a fundamentação supra que é a competência fiscalizatória em termos de recursos do SUS fonte 167 que é a fonte do recurso o tribunal de contas da União o que afasta a competência desse TCE para a análise desse processo resta o corpo estruturado da diretoria da DAD continua sugerir que essa igreja corte declina da sua competência sobre matéria determinando o envio dos autos diretamente à representação da corte de contas federal TCU no âmbito desse tribunal a promoção do seu arquivamento é o que disse lá a nossa DAD a respeito do tema digo eu agora que o procurador geral do ministério de contas manifestou-se nos seguintes termos eu transcrevo também aspas preliminamente consigne que apesar das alegações desenvolvidas pelo agravante no sentido de se afirmar no presente caso a competência do TCRN o tribunal de contas da União tem entendimento diverso e respaldado pelo STF e aí traz aqui conforme disposto na condição federal LC 141 competo do tribunal de contas da União em instalação tomada de contas a fim de averiguar eventuais danos decorrentes da aplicação de regular de recursos repassados da União por meio do Fundo Nacional de Saúde das Estades do Distrito Federal do Município por meio do Fundo de Saúde respectivo o popular repasse fundo a fundo para a aplicação em ações de serviços públicos de saúde no MS 33079 relatado pelo ministro Dilma Mendes em 24 do ano 2017 mas continua aí o nosso procurador-geral dizendo de que os recursos transferidos voluntariamente pela União Federal mediante convênio de acordo com ajustes ou outros instrumentos congênitos ao Estado ao Distrito Federal e ao Município artigo 71.7 de Constituição evidenciariam típicas transferências na modalidade fundo a fundo e gerindo a jurisprudência consolidada do TCU neste caso a movimentação financeira ocorre do Fundo Federal para o Fundo Estadual ou Municipal e os valores repassados pela União aos Fundos de Saúde Estaduais e Municipais permanecem como sendo recursos federais de fato agora a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é farta quanto à defesa da sua competência na hipótese de transferência fundo a fundo como iluxo o acordo 5.367 de 2012 da Segunda Câmara no 1.072 da 3.017 do Plenário e 6.000 processo 6.228 da Primeira Câmara 3.061 do 19 do Plenário e 3.933 2.019 da Primeira Câmara extraindo-se desse último o seguinte entendimento compete ao TCU fiscalizar recursos sus repassados aos entes federados na modalidade de transferência fundo a fundo ainda que incorporado ao patrimônio do ente uma vez que constitui recursos originários da União e portanto sujeitam-se a fiscalização do Tribunal sendo irrelevante de se tratar de transferência legal e não de transferência voluntária isso é do Acordo 13.933 de 2009 2019 relatado pelo ministro substituto Marco Bem Querer e está no Boletim de Jurisprudência 291 publicado em 9 de 12 de 2019 ponto eu com fundamento lógico jurídico para o entendimento está afincado nos artigos 23 2 198 para o primeiro e segundo inciso 1 e para o terceiro inciso 2 da Constituição Federal Artigo 1 1 3 e 4 e artigo 12 parágrafo 2 parágrafo 4 do artigo 14 artigo 18 artigo 39 parágrafo 5 da lei complementar 141 de 2012 que regulamenta o parágrafo 3 do artigo 198 da Constituição Federal todo esse bloco normativo estabelece que as ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema único e são de responsabilidade conjunta de todos os entes federais devendo à União aplicar um percentual mínimo de sua receita corrente líquida em tal finalidade mediante o repasso do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde instituídos pelos Estados Distritos Federais e Municípios de forma regular e automática assim embora se trate de transferência legal e não transferência voluntária consiste em rateio de recursos da União não se desnaturando pois a natureza federal dos recursos a propósito o artigo 27 referido à lei 141 de 2012 dispõe sobre a atuação fiscalizatória de tal recursos no seguinte tema aí eu transcrivi no voto vou ler aqui o artigo 27 que diz quando os órgãos de controle interno doente beneficiário doente transferidor ou o Ministério da Saúde detectarem que os recursos previstos no inciso 2 do parágrafo 3 do artigo 191 da Constituição Federal estão sendo utilizados em ações e serviços diversos dos previstos no artigo 3 desta lei complementar ou em objetos de saúde diversos do originalmente pactuário darão ciência ao Tribunal de Contas e ao Ministério por competência de acordo com a origem do recurso com vistas aí o inciso 1 diz adoção de providências legais no sentido de determinar a imediata devolução referindo recursos ao fundo de saúde doente da federação beneficiária devidamente atualizado por índice oficial adotado pelo transferidor visando o cumprimento dos objetivos do repasse a responsabilização nas esferas competentes o decreto 1232-94 que regulamenta o repasse regular e automático do fundo municipal de saúde para os fundos do fundo nacional para os fundos estaduais de estado municipal traz expressamente artigo 3 os recursos transferidos pelo fundo nacional de saúde serão movimentados em cada esfera de governo sobre fiscalização do respectivo conselho de saúde sem prejuízo da fiscalização exercida pelos órgãos do sistema de controle interno do poder executivo e do tribunal de contas da união no julgamento da adi 1934 a corte suprema se posicionou de forma contundente sobre a origem federal dos recursos repassados pela união por transferência legal na modalidade fundo a fundo conforme se extrai da emenda deste acordo eu vou ler administrativa adi fundo nacional de assistência social lei 9.604 e 98 procedência parcial 1 é incondicional o artigo primeiro da lei 9.604 e 98 que fixou a competência de tribunais de contas estaduais das câmaras municipais para a análise da apreciação de contas da aplicação de recursos financeiros ao fundo nacional de assistência social repassados aos cidades e municípios a competência para o controle da apreciação de contas aplicadas da aplicação de recursos federais é do tribunal de contas da união conforme o artigo 70 e inciso da constituição 2 o artigo segundo da mesma lei por sua vez é compatível com a constituição a previsão do repasse automático de recursos para o fundo do fundo para os estados e municípios ainda que desvinculado da celebração prévia de convênio ajuste ou acordo de contrato não afaste a competência do TCU previsto no artigo 71.6 da CAR 3 procedência parcial do pedido relatou ministro Roberto Barroso tribunal pleno julgado em 7 de fevereiro 2019 acórdão eletrônico diário da justiça 39 divulgado em 25 de 2019 e publicado em 26 de 2019 ainda sobre referido julgado destaco aqui um pequeno trecho do voto do ministro relator o ministro Roberto Barroso no seguinte sentido aspa ademais ao contrário do que argumenta a autora cuja aludindo o inciso 6 do artigo 70 da carta não exige prévio ajuste como requisito para o repasse de verbas federais para os demais entes federativos o dispositivo apenas ressalva que também neste caso haverá a necessária e inafastável fiscalização da aplicação dos recursos repassados repito o controle da aplicação das verbas públicas federais é de competência do Tribunal de Contas da União e essa atribuição também deverá ser exercida na hipótese de reparto desse recurso a outros entes federativos independentemente da existência de prévio acordo eu volto do lado do ministro trago agora precedentes desse TCE que não deixou dessa orientação quanto a competência do TCU para fiscalizar o recurso transferido pela União na modalidade fundo a fundo como ele hoje recente de acordo o 163 de 2020 o 175 de 2021 o 77 de 2021 deste plano eu vou ler rapidamente a emenda do 13 administrativo financeiro transferente de verbas federais na modalidade fundo a fundo e competência do TCE para a análise da matéria artigo 71.6 da Constituição Federal jurisprudência consolidada desse TCE remessa do feito ao TCU processo 1377 de 2020 relator conselheiro de Castro de Costa Fernandes acordo no 163 de 2020 pleno de 22 de nove de 2020 o outro condicional administrativo controle externo procedimento de acompanhamento de contratação emergencial para a ampliação de leitos hospitalares para enfrentamento de emergência da saúde pública decorrente do coronavírus superveniente contra a constatação de custeio da despesa do recurso federal decorrente da transferência fundo a fundo via SUS e competência desse tribunal a teor do artigo 71 da Constituição remessa de cópia integral do processo ao TCU comunicação aos órgãos ministeriais subscritores do TAC que originou o contrato de arquivamento do processo só para refrescar a memória esse era aquele processo referente aos leitos lá da liga que havia um TAC inclusive do Ministério Federal Estadual Ministério do Trabalho o processo foi arquivado aqui nós remetemos tudo lá para TCU o CGU e para os Ministérios Públicos respectivos a Código 75 2021 julgado agora em 6 de 4 de 2021 e por último eu trago um outro também que na mesma linha também agora do coronavírus com relação aos leitos também do hospital João Machado é o processo 3.097 de 2020 também do qual foi relator a Código 77 de 2021 julgado em 8 de 4 de 2021 bom trazendo a discussão para o caso dos autos impera destacar que a representação objeto dos autos também foi apresentada ao Tribunal de Contas da União no processo TC 035 161 barra 2020 traço 5 que reconheceu nessa representação a competência fiscalizatória já realizou o julgamento do mérito concluindo pela improcedência da demanda conforme o acordo abaixo transcrito que eu vou ler vistos relatados discutidos nessa alta representação com pedido de medida cautelar formulada pela empresa Clarear Comércio de Serviço de Mão de Obra Limitado ME em face suposto de irregularidades constantes no pregão eletrônico 32 de 2020 promovido pela Secretaria de Saúde Pública do Governo do Estado do Rio Grande do Norte que teve por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados de natureza contínua e apoio operacional e administrativo visando suprir a necessidade da Secretaria de Estado da Ação do Público referente ao serviço de atendimento móvel de urgência SAMU 192RN e suas bases descentralizadas existentes e as que porventura sejam criadas durante a expansão do serviço conforme especificações e quantitativos estabelecidas acordam os ministros do Tribunal de Conta da União reunidos em sessão plenária diante das razões expostas pelo relator em 9.1 conhecer da representação satisfeitos dos requisitos de admissibilidade constante no artigo 113 parágrafo 1º da Lei 866693 combinados com o 325 327 do Regimento Interno do Tribunal de Conta da União e no artigo 103 parágrafo 1º da Resolução TCU 259 de 2014 9.2 indeferir o pedido de concessão de medida cautelar por ausente dos requisitos para sua adoção no mérito considerar a representação improcedente da ciência deste acordo da Secretaria de Saúde Pública do Estado da Vigora Norte e a representante informando que o inteiro TO pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br e arquivar os presentes autos nos termos do artigo 291 combinado com 169.3 do Regimento Interno desse Tribunal Processo 035 161 2020 traço 5 relator ministro Raimundo Carreiro Acordo 72 de 2021 publicado em 21 de 1 de 2021 Bom Diante da relevância do tema peço venha para transcrever também trecho do voto do eminente ministro Raimundo Carreiro Conforme assentado no relatório precedente trata-se de representação com o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Clarear Comércio Serviço de Mão de Obra Limitada ADME em face de supostas irregularidades constantes no pregão eletrônico 32 2020 promovido pela Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande Norte que teve por objeto a contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados em natureza contínua de apoio operacional administrativo visando suprir a necessidade da Secretaria de Saúde Pública referente ao serviço de atendimento móvel de urgência SAMU 192RN em suas bases descentralizadas existentes e as que porventura sejam criadas durante a expansão de serviços conforme as certificações quantitativas estabelecidas a representação continua o ministro vota-se contra o item 1 do pregão eletrônico 32 2020 que se referiu a contratação de mão de obra terceirizada relativa a condutor de veículo de ambulância com valor homologado em 7.620.000 e a vigência prevista em 12 meses a representação deve ser conhecida pois satisfeitos os requisitos tendo imissibilidades constante no 113 parágrafo 1º da lei de licitações combinados com o 325 327 do regimento terno do TCU e no artigo 103 parágrafo 1º da resolução 259-14 no tocante ao mérito diz o ministro Raimundo Carreiro verifique que a insurgência da representante não prospera pois conforme evidenciado pela CELOG e a secretaria lá do TCU que rebateu todos os pontos arguidos na inicial as alegações não precisarem regularidade por ilegalidade em seja atuação do TCU nos termos do artigo 43 parágrafo 3º da lei de licitações e do artigo 47 do decreto 10.024 de 2019 é dado ao pregoeiro providenciar as diligências necessárias destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo em caso a maior parte do período das diligências adotadas no certame no período de 28 do 5 a 4 do 8 de 2020 foi destinada a análise da documentação pela comissão de licitação na venda indítima e favorecimento ao Instituto Santa Clara no que se refere a apresentação de balanço patrimonial referente ao exercício de 2018 e não exercício de 2019 conforme defendeu o representante a medida encontra respaldo na instrução normativa R da Receita Federal do Brasil 1950 de 2020 que prorrogou para até o último dia 8 do mês de julho de 2020 a data para a apresentação do balanço patrimonial referente a 2019 considerando que o Instituto apresentou a documentação referente à qualificação econômica financeira em 27 de maio de 2020 antes portanto da data limite estabelecida na instrução normativa a figura desregular a apresentação do balanço patrimonial relativa ao exercício de 2018 não prospera igualmente a assertiva da representante no sentido de que a empresa vencedora não queria demonstrar qualificação técnica para a execução do objeto licitado com efeito consoante demonstrado pela Celog a execução do objeto licitado aliás com efeito consoante demonstrado pela Celog o Instituto o Instituto de Santa Clara apresentou a testada de gestão em saúde que se mostra compatível com o serviço licitado pelo referido pregão por fim com a participação da quanto a participação da identidade sem fim lucrativo no certano o caso concreto amordou-se a atual jurisprudência do TCU a qual deixa assento que não existe norma legal que discipline de forma indistinta vedação da participação em processo licitatório dessas entidades aí ele traz nesse trecho alguns acordos como o acordo traz o acordo 2426 2020 do plenário relatado pelo ministro Vital do Rego e nesse acordo o ministro aprovado pelo plenário de determinada Secretaria Especial de Desburocratização e Gestão de Governo Digital do Ministério da Economia com fundamento no artigo 256 do Regimento TCU combinado com artigo 4 6 do 1 da Resolução do TCU 215 315 de 2020 que adota providências para modificar o parágrafo único do artigo 12 da instituição normativa 5 Cegres barra MP de 26 de 5 de 2017 e informa ao TCU no prazo de 15 dias o encaminhamento realizado visando restringir a participação de licitações públicas somente a instruções sem fim lucrativo qualificado como auxílio participando sobre essa condição harmonizar o dispositivo nos preceitos constitucionais legais estabelecidos com entendimentos jurisprudenciais do TCU acordam tal e no plenário ampliar a competitividade dos certames públicos e por conseguir a seleção de propostas mais vantajosas para a administração pública em que o objeto também possa ser atendido por instituições sem fim lucrativo tendo em vista que não existe norma legal que discipline de forma indistinta a vedação da participação em processos licitatórios a essas entidades verifico portanto digo eu agora que o pregão aliás finalzinho do texto do foto do ministro Raimundo Carlinhos em que ele finaliza verifico portanto que o pregão eletrônico 32 de 2020 não apresentou irregularidade ou ilegalidade a atuação desse tribunal de modo que a representação deve ser considerada no procedente aí digo eu agora que assim no presente caso tem se configurado ainda equivocadamente a competência do tribunal da União por fim no que tange a divisão de competência entre a Justiça Federal e o Estado de Estado pela Gravante eu aposto-me ao posicionamento do procurador-geral doutor Tiago Martins Guterres esclarecendo no evento 58 ressaltos aspas ressaltos por crucial a diferença entre o regramento das competências do poder judiciário que segue o critério de participação da União como autor réu assistente ou oponente previsto no artigo 191 da Constituição Federal e o sistema de competência relacionado à situação fiscalizatória dos órgãos de controle externo nacionais que segue o critério da origem dos recursos conforme estabelecido no 71.3 e 4 da Constituição da República e artigo 1º 1 e 2 da lei 8.443 92 com efeito constatado da natureza integralmente federal dos recursos públicos envolvidos nos atos administrativos tratados no presente caderno processual impõe-se o reconhecimento da competência indeclinável do Tribunal de Contas da União para o processamento e julgamento do objeto em tela em alinhamento à jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União com igual ênfase desta Corte ao controle externo anti-exposto concluo pelo não provimento do agrado mantendo o despacho decisório que reconheceu que a peça de representação não preenche os requisitos da inadmissibilidade da lei complementar 4.014 também previsto no CAP qual seja versado sobre matéria de competência deste Tribunal considerando que o mérito da representação foi julgado pelo TCU é inequípica da necessidade de envio neste caso como fiz nos processos anteriores que enviei o caderno completo ao TCU a CGU e nesse caso já foi relatado e um voto já foi julgado pelo TCU então eu considero que é desnecessário enviar cópias ao TCU diante do exposto em consonância com o parecer ministerial eu voto pelo conhecimento no entanto pelo improvimento do recurso de agravo mantendo na íntegra o despacho decisório proferido com consequente arquivamento do feito eu só registro que essa matéria em caso de recursos estaduais fique atenta às nossas diretoria de controle externo para e pensar é colocar no radar no caso de recursos estaduais é o voto seu presidente vou colocar em votação fazer a chamada nominal como vota o conselheiro Tassísio Costa acompanho o relator excelência como vota o conselheiro Renato Dias acompanho o relator excelência como vota a conselheira Adélia Salles acompanho o relator como vota o conselheiro Carlos Thompson também presidente acompanho integralmente o voto do relator como vota o conselheiro Potei Júnior também acompanho o relator então aprovado o voto por unanimidade do conselheiro Gilberto Jalles agradeço mais uma vez a participação do advogado Hugo Orlando dizendo a ele que esse tribunal estará sempre de portas abertas para recebê-lo e havendo as suas participações intervenções tenho certeza ilustrarão as nossas sessões muito obrigado senhor advogado seja sempre bem-vindo agradeço o presidente conselheiro obrigado a todos bom dia de trabalho cumprimento também o conselheiro Gilberto Jalles pelo voto e vossa excelência pode continuar com a sua pauta agradecendo também a participação do doutor Hugo enriqueceu o nosso debate continuarei então a partir agora do processo 17.605 2016 esse processo é um voto visto de um voto relatado pelo conselheiro Assis de Costa nosso decano interessado jurisdicionado é a Câmara Municipal de Poeira remuneração de agentes públicos é um recurso também tem como recorrentes Ademir José de Medeiros Nilmara de Assis Lima Mariana Medeiros Araújo Sandra Medeiros da Silva e Valdimir Valdimir Araújo de Medeiros tem advogados habilitados o doutor Caio Vito Ribeiro Barbosa OAB 7.719 doutor Júli Michele Michele Pereira Queiroz Silva OAB RN 9.946 doutor Lucas Bezerra Vieira OAB RN 14.465 doutora Ana Amélia Dantas de Almeida Feitosa Lopes OAB 10.067 A Voto Vista A apreciação do prende-processo foi iniciada na 45ª sessão ordinária do Pleno do último 1º de julho de 2021 com a leitura do voto pelo conselheiro relator eminente decano conselheiro Taciso Costa que votou pelo conhecimento e provimento do pedido de reconderação interposto para afastar a responsabilidade dos recorrentes quanto ao dever de ressarcimento horário reconhecendo a responsabilidade exclusiva do então presidente da Câmara Municipal de Ipueira RN ficando inalterado todos os mais termos do acordo na sessão o conselheiro Carlos Campos Costa Fernandes fez uso da palavra por enquanto refrescando a memória trazendo considerações acerca da evolução da justiça do tribunal sobre o tema e divergindo o relator e votou pelo improvimento total do recurso em seguida o presidente tomou os votos dos conselheiros Renato Costa Dias Maria Délia Salles e Francisco Potiguar Cavalcante Júnior tendo a conselheira Maria Délia acompanhado o voto divergente do conselheiro Carlos Tom e o conselheiro Renato e o conselheiro Potir se acolhado ao voto relator no fim da fila pedir vista para ele se dar alguns pontos de melhor analisar a temática a título de recapitulação agora tem-se sob visão um pedido de reconderação interposto por Ademir José de Medeiros Nilmara de Assis Lima Mariana Medeiros Araújo Sandra Medeiros da Silva e Valdimir Araújo de Medeiros em face ao acordo 341 2017 da segunda câmara com o seguinte teor vamos lá acorda os conselheiros nos termos do voto proferido pelo conselheiro relator julgar irregularidade da matéria afeta a gestão do senhor Diego Araújo Macedo ex-presidente bem como do senhor José Ribamar L. Nóbrega atual presidente na forma do artigo 752 da lei complementar 46412 imposição ao senhor José Ribamar L. Nóbrega da obrigação de ressarcimento de todos os valores pagos indevidamente a cada edil solidariamente R$ 7.008 além da imputação a este último do débito relativo ao reajuste indevidamente recebido por ele próprio na condição de presidente da carreira relativa de R$ 1.314 totalizando R$ 8.322 a ser devidamente atualizado imposição aos senhores Ademir José Medeiros João Alberto M. Filho Cátia Simone M. Macedo Mariana Medeiros Nilmara de Assis Lima Sandra Medeiros da Silva Valdemir A. D. Medeiros e Vito Nascimento da obrigação de ressarcimento horário tendo em vista os valores de subsídios recebidos a maior referente aos meses de janeiro fevereiro maio junho até junho de 2017 na quantia de R$ 876 devendo ser devidamente atualizado em solidariedade com o senhor José Ribamar L. Nóbrega nos termos do item anterior aplicação de multa ao atual presidente senhor José Ribamar L. Nóbrega equivalente a 10% do valor total do débito imputado no 107.1 da lei complementar 464.12 no valor de R$ 832,22 a aplicação de multa ao senhor Diego Araújo Macedo equivalente a 30% sobre o valor máximo atualizado pela portaria 104 2017 de EPTC de 14 de 2017 em virtude do aumento concedido aos vereadores para o período de 2017 2020 através da lei municipal 440 2016 após o prazo de limite definido na Constituição Federal com fluxo no 107.2 da lei complementar estadual 4.6412 combinado com 323.2 da resolução 9.012 importa na quantia de R$ 4.172,49 aplicação de multa ao senhor José Ribamar L. Nóbrega no valor de R$ 1.000 por não ter comprovado a este tribunal o atendimento às medidas cautelares impostas com fluxo no 107.2 da linha E da lei complementar 4.6412 expedição de determinação ao atual presidente da Câmara Municipal de Poeira para que se abstenda e aplicar determinações normativas contidas na lei municipal 440 2016 relativas ao aumento do subsídio do presidente dos vereadores bem como ao pagamento da revisão geral anual em razão da inconstitucionalidade dessas previsões legais e determinação a dão para que verifique no âmbito da análise da gestão fiscal da Câmara de Poeira ou processo similar relativo ao exercício de 2018 o regular cumprimento das determinações exaradas no âmbito deste processo então esse é o acordo original em sede preliminares recorrentes suscitar violação ao princípio do contraditório em razão da sua responsabilização não ter sido indicada na informação técnica de 320 de 2017 DDP nem no parecer de 336 de 2017 quanto ao mérito aduzir em síntese que a lei municipal 440 2016 apenas convalidou a resolução 01 2016 esta sim editada antes de 4 de agosto e que os subsídios foram recebidos de boa fé feito esse breve relato passo as considerações que eu entendo pertinentes ora triangularmente isto é salientar que o nome dos advogados não constaram na pauta da sessão do pleno ocorrido em 1 de setembro de 2021 que era eletrônico 28 de setembro de 2021 e que um dos patronos solicitou em 30 de setembro de 2021 a realização de sustentação oral argumentando que o presente requerimento está sendo apresentado nesta data em virtude de não ter sido intimado o advogado recorrente na forma do artigo 272 parágrafo 2 do CPC com que o requerimento foi formulado à véspera da sessão não há como se afirmar que o advogado inequivocadamente teve ciência do julgamento com 48 horas de antecedência como preconiza o artigo do artigo 47 parágrafo 4 do regimento terno desse tribunal nesse contexto ressaltando que na primeira sessão do julgamento não houve sustentação oral destaque que a pauta da presente sessão foi devidamente publicada com o nome dos advogados de modo que a oportunidade de participar do julgamento antes da sua conclusão afasta a eventual alegação de vício processual com relação à preliminação citada no recurso comum do entendimento de vossa excelência conselheira Tassi de Costa no sentido de que não houve violação à garantia constitucional do contraditório notadamente em razão de um relator originário ao determinar a situação das partes ter minudenciado sobre quais fatos cada gente poderia responder no evento de 72 quanto ao mérito também acompanho o voto do relator no ponto que reconhece a irregularidade da matéria isso porque os subsídios vereadores de Poeira para a lei de altura 17 e 20 foram inicialmente fixados na resolução 01 de 2016 posteriormente na lei municipal 440 de 2016 publicada no diário oficial da FEMUR em 5 de outubro de 2016 ou seja os subsídios foram previstos em ato infralegal o que acarretou a atuação cautelatória desse tribunal e depois em lei no sentido formal mas quando já havia passado a data limite ora importante destacar que a matéria foi disciplinada de forma diferente na resolução 01 de 2016 e na lei 440 de 2016 não havendo se falar portanto em simples covalidação do ato legislativo anterior como pretende recorrente reconhecida a irregularidade da majoração do subsídio necessário agora delimitar a responsabilização pela recomposição erária e neste ponto divido parcialmente de todos os votos até aqui proferidos vamos lá o conselheiro relatou consignou que o dever de ressarcimento erário deve recair exclusivamente sobre os ombros do então presidente da câmara municipal de Poeira isso na medida em que na qualidade de ordenador da despesa era ele o único responsável pela gestão das contas da idilidade colecionou precedentes e posicionados consoante o ministério público de contas em outros processos sobre outra ótica o conselheiro Carlos Tompos ressaltou na sessão de julgamento que a obrigação solidária pode ser cobrada de um ou de vários responsáveis e deixou ainda que as decisões do tribunal oscilam na linha da definição da responsabilidade ora imputando apenas o ordenador de despesa ora em solidariedade com os agentes beneficiários essa oscilação do entendimento pode ser observado exemplificadamente nos seguintes julgados aí eu trago aqui um julgado eu vou ler porque é interessante essa discussão acordos conselheiro no sistema do voto proferido pelo conselheiro relatou em consonância parcial corpo técnico ministério público de contas declarar nulidade absoluta de qualquer ato administrativo municipal que provoque ou aumenta a despesa pessoal relativa ao subsídio do prefeito vice-prefeito secretário e equiparados do município de São José de Pibu fundado na lei 1116 de 2016 ela já vista o seu patente de desatendimento enorme aí enfim aí vem declarar os valores recebidos pelos agentes públicos tal, 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 indivíduos impondo de forma solidária com o ordenador de despesa do senhor Arlindo Duarte Dantas o respectivo ressarcimento esse é o voto relatado pelo conselheiro Carlos Tom na primeira câmara no acordo 287 de 2020 no último novembro de 2020 eu trago outra aqui que relatado pelo conselheiro Tarsísio Costa na segunda câmara no acordo 96 de 2019 câmara municipal de Monte Alegre José Galvão da Silva afastando pela responsabilidade dos outros vereadores e apenas o presidente trago um outro aqui de minha relatoria que traz nos termos do voto proferido nulidade dos atos de pagamento com base na lei municipal 57416 de São Vicente deverão ser imediatamente suspensas obrigação de multa pessoal ao ordenador de despesa em posição da senhora Iracema Pereira da Silva Campeira da obrigação de ressarcimento de valores para indivíduamente a partir de 14 de 12 de 2017 respondendo cada beneficiário de forma solidária a partir da data da sua citação esse voto aqui que é o acordo 304 de 2019 de 13 de 12 de 2019 trago mais um aqui em posição vou ler a parte que importa em posição do senhor Clíder no feira da sua obrigação de ressarcimento de todos os valores pagam devidamente a cada edil e a cada edil solidariamente de 185.508 além da imputação a este último do débito relativo ao reajuste devidamente ela é recebida por ele próprio na condição de presidente o débito de presidente ele é solidário nesse voto aqui do conselheiro do substituto Antônio Ed ele é o presidente da solidariedade com os demais e responsável apenas pelo que ele recebeu a mais bom então tem ilustração aí diversas conforme destacado na sessão pelo conselheiro Carlos Tomps Fernandes as obrigações solidárias tem origem no direito civil ocorrendo quando há mais de um credor ou devedor cada um com direito ou obrigação a dívida toda também do direito civil conceito de enriquecimento sem causa dispondo do código que aquele que se injusta a causa se enriquecer a custa de outra será obrigado a restituir o endividamento ao ferido feito a atualização dos valores monetários artigo 884 capta não havendo respaldo legal para a majoração de subsídios e poeira RN na percepção do valor pago a maior configura enriquecimento sem causa em detrimento ao erário que atrai o devido devolução das quantidades no outro norte tem-se que a responsabilidade do presidente da camada municipal pois na qualidade de ordenador de despesas foi a gente que praticou o ato danoso nesse contexto incide a espécie do parágrafo 2 artigo 75 da lei 4.0412 e o parágrafo 2 do artigo 265 do nosso regimento transcrevo aqui vou pôr para a leitura traçado todo esse panorama legal entendo que a solidariedade passiva entre o presidente da casa legislativa e os vereadores resulta de lei não se tratando de mera presunção essa é vedada pela norma civil do artigo 265 do código civil não obstante seja possível impor o dever de ressarcimento a todos os beneficiários a meu ver é necessário enfrentar a tormentosa questão da reposição de importância indevidamente recebida por agentes públicos de boa fé ao decorrer inclusive do comando incerto no parágrafo 2 do artigo 22 da lei de introdução a norma do direito brasileiro incluído pela lei 13.655 de 2018 no qual em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato contrato ajuste processo ou norma administrativa serão consideradas circunstâncias práticas que houver imposto limitado ou condicionado a ação do agente conforme preeleciona o ministro Humberto Barros na avaliação da novidade do ato administrativo é necessário temperar a rigidez do princípio da legalidade para que se coloque em harmonia com os canones da estabilidade das relações jurídicas da boa fé outros valores necessários à perpetuação do Estado de Direito em arremato a administração pode declarar a novidade dos seus atos mas não deve transformar essa faculdade em império do arbítrio STJ então a RESP 4.525 ministro Humberto Gomes de Barros primeira turma 17 da E94 nessa toada a discussão dos presentes altos parte do reconhecimento de que o ressarcimento da heragem não é absoluto devendo ser analisado sobre o prisma dos princípios da proteção da confiança e da boa fé o princípio da proteção da confiança agrega os valores da certeza presidibilidade estabilidade e coerência a confiança no poder público e a correlata a presenção de validade dos atos administrativos concede segurança e estabilidade aos administrados permitindo a realização de planos pessoais a respeito da boa fé Ergon Bocchmann Moreira traz a boa fé portanto impõe a suspensão de surpresas ardiz ou armadilhas a conduta administrativa deve guiar-se pela estabilidade transparência e previsibilidade não se permite qualquer possibilidade de engordo seja ele direto ou indireto visando a satisfação do interesse secundário da administração nessa mesma linha o superior tribunal de justiça já se manifestou em sede de recurso repetitivo sobre a não devolução de valores pagos a cedidor de boa fé tendo sido firmada as seguintes teses tema repetitivo 531 quando a administração pública interpreta erroneamente uma lei resultando em pagamento indevido ao servidor cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais definitivos impedindo assim que ocorra desconto dos mesmos ante a boa fé do servidor público tema repetitivo mil e nove os pagamentos indevidos a servidores públicos decorrentes de erro administrativo operacional ou de cálculo não embasado em interpretação erronea ou equivocada da lei da administração pública que são sujeitos à devolução ressalvadas as hipóteses em que o servidor diante do caso concreto comprova sua boa fé objetiva sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido voltamos à hipótese dos autos não subsuma exatamente as situações descritas nas teses erro de interpretação ou erro operacional ou erro de cálculo é possível extrair que o STJ afasta o dever de devolução quando o agente beneficiado está de boa fé é o que se observa no seguinte trecho do voto do ministro Benedito Gonçalves como visto até então o requisito estabelecido para não devolução de valores pecuniários indevidamente recebidos é a boa fé objetiva do servidor respaldado na legítima confiança logificada e expectativa de que o beneficiário adquire que os valores recebidos são legais e que integra em definitivo seu patrimônio é uma grava ministro Humberto Martins segundo a Câmara no mesmo sentido um voto do ministro Herman Benjamin e trazendo essa reflexão agora toda para o caso concreto observa que os pagamentos recebidos a maior se investiam de aparente ilegalidade pois foram realizados com base em lei aprovada pelo legislativo e sancionada pelo executivo ou seja a presunção de validade da norma conferia aos pagamentos a aparente ilegalidade não obstante tem-se que a lei 440 2016 foi discutida e aprovada pela Câmara Municipal de Poeira nos dias 15 e 20 de setembro 2016 conforme o documento 7.826 17 quando a carta legislativa era composta pelos seguintes vereadores Ademir José de Medeiros Diego Araújo Macedo Elia Medeiros Emílio Pereira de Santos José Ivã Malete Nóbrega Cátia Simone Macedo Medeiros Maria de Fátima Medeiros Nilmari de Assir Lima e Valdemir Araújo de Medeiros dentre esses é diz cinco foram releitos para a lei de atura 1720 tendo percebido remuneração maior com base na lei 440 2016 são eles Ademir José de Medeiros José Ivã Malete Nóbrega Cátia Simone Macedo Medeiros Nilmari de Assir Lima e Valdemir Araújo de Medeiros em relação aos agentes releitos entendo que não há como reconhecer a boa fé no recebimento maior porquanto eles participaram da discussão da votação da aprovação da lei que concedeu aumento extemporâneo razão pela qual concluo pela manutenção da condenação destas deve ser mantida inclusive a condenação do senhor José Ivã Malete da Nóbrega na qualidade de ordenador de despesas a ressarcia integralidade dos pagamentos a maior realizado na sua gestão observando a responsabilidade solidária dos valores recebidos por Ademir José de Medeiros Cátia Simone Macedo Medeiros Nilmara de Assis Lima e Valdemir Araújo Medeiros no que tange as demais beneficiárias ao meu ver inexiste nos áudos elemento provatório acerca de eventual má-fé notadamente porque as despesas questionadas ocorreram entre janeiro e junho de 2017 e as partes só foram citadas em dezembro de 2017 tendo em vista que os pagamentos foram realizados com base em lei que se revestia de aparente validade considerando que o senhor João Alberto de Moraes Filho Mariana Medeiros Araújo Sandra Medeiros da Silva Victor Hugo Medeiros Pessoa do Nascimento não tiveram qualquer ingerência na majoração extemporânea do subsídio entendo que a sua boa-fé deve ser presumida não sendo razoável exigir destes pelo simples fato de atuar na Câmara Municipal resgatar em todo o processo legislativo anterior que originou a norma para essa e para todas as normas assim concluo por afastar a responsabilidade de ressarcimento apenas em relação aos vereadores que não participaram da edição da norma mantendo todos os demais termos do acordo inclusive com a condenação do gestor a ressarcir integralidade dos valores em solidariedade aos beneficiários que também eram vereadores quando da edição da lei municipal 440 2016 impera de Chacar que o entendimento pode se posar guarda coerência com o adotado na segunda Câmara de Contas no processo 6.458 2017 de minha relatoria do qual ou no qual foi analisado devolução de valores pagos a maior aos agentes do poder executivo com base em lei aprovada em gestão anterior colacionando o esclarecedor voto quando todo o acordo 304 2019 que foi acolhido a unanimidade astro neste nos altos elementos provatórios acerca de eventual máfia dos beneficiários a priori a sua boa fé deve ser presumida por outro lado diante do interesse público ressarcimento a erária reconhece como devida a devolução dos valores recebidos após a citação no presente processo após a citação no presente processo isso porque ao ser citado o agente obtuma o conhecimento da atuação do órgão de controle sobre possível inulidade do ato desconstruindo a predibilidade a estabilidade e a prevenção de validade dos pagamentos ciente que os valores foram pagos com base em lei aprovada fora do prazo legal o beneficiário deveria adotar conduta compatível com o reconhecimento de sonoridade antes exposto aqueles que figuram no processo apenas na condição de beneficiário deverão devolver os valores recebidos a partir da citação essa delimitação se quadruma com consequencialismo responsável das decisões previstas no paráfundo do artigo 21 da língua pois afasta o ano excessivo da devolução do que foi recebido antes da ciência e da novidade no que tange a ordenadora de despesa destaque inicialmente que a mesma assumiu a prefeitura municipal em 1 de 2017 quando a lei municipal 574.016 já havia sido sancionada e publicada pelo antigo gestor tendo em vista que os pagamentos foram realizados com base em lei ter se revestido de aparente validade considerando que a gestora não teve qualquer ingerência na sanção publicação extemporânea das normas não seria razoável exigir dela que resgatasse todo o processo plediativo que originou a lei adotando um parâmetro de gestor médio não se pode cobrar de um prefeito municipal e apender cumprimento a uma lei anterior à sugestão depois de verificar a edição da norma que se seguiu o correto trâmite legislativo ressalto por oportuno que não está se permitindo a gestora legal de cumprimento da LRE ou da consulta do TCE pois ninguém se atiu de cumprir a lei alegando que não conhece o que se está reconhecendo em suma é a circunstância prática que limita a sua conduta levando em conta primordialmente a circunstância que a questionada lei foi elaborada e publicada anteriormente de sua gestão 22 parágrafo 1º da lei assim observando o princípio da razoabilidade a faixa deveria restituição da ordenadora de despesa até o momento da sua citação no processo que se deu em data tal considerando que a partir do ato citatório gestor de conhecimento de validade antes das manifestações do corpo técnico do Ministério Público competiria a prefeita tomar as cautelas para avaliar a continuidade do pagamento antes do princípio da tutela administrativa assumindo o risco no caso do seu prosseguimento diante do dever poder da administração reconhecendo a unidade dos atos a invadir a legalidade não precisaria a gestora guardar um provimento desta curta para se perder os pagamentos indevidos poderia ter feito de ofício e que esse voto foi aprovado na unidade como se observa as premissas adotadas no presente do voto são as mesmas delineadas neste precedente que considerou a boa questão de violência e a ingerência na edição da norma para afastar o dever de ressentimento por fim impera-se-chacar que mesmo João Alberto de Moraes Filho e Vitor Hugo Mendejo de Pessoa de Nascimento não tendo recorrido insire na espécie o artigo 1770 do regimento interno aproveitando-se em relação a eles o recurso interposto pelos demais que estavam na mesma situação objetivamente verificados concluo em vista todo exposto divido os votos proferidos apenas em relação à delimitação da responsabilidade de ressarcimento e horário votando pelo conhecimento parcial do provimento do pedido de reconderação com a reforma parcial do acordo 341 de 2017 terceiro da segunda câmara para afastar o dever de ressarcimento imposto a João Alberto Moraes Filho Mariana Medeiros de Araújo Sandra Medeiros da Silva Vitor Medeiros Pessoa de Nascimento mantendo-se todos os demais termos inclusive a condenação de José Ribamal Malete Nobre a recompor a integralidade dos valores recebidos a maior 8.322 em solidariedade com Demir José de Medeiros José Ribamal Leite Nóbrega Cátia Simone Macedo de Medeiros Nilmara de Assi Lima e Valdemir Araújo de Medeiros na parte por estes recebidas seu presidente é o voto bicho ok passa a palavra agora ao conselheiro da Cidio Costa relator original do processo a excelência quer acrescentar alguma coisa não não presidente eu permaneço com a minha posição original então pois não eu percebi que houve uma vamos dizer assim uma terceira via houve o voto do relator numa direção naquela sentada eu proferi voto oral uma outra direção e agora o conselheiro Gilberto Jalles traz uma outra visão sobre o caso concreto trazendo considerações tanto que se aliam ao voto do conselheiro Taciso Costa como também ao meu voto inclusive abordando um tema que para mim é novo embora ele já tenha levado isso a julgamento na segunda câmara que é essa questão de avaliar a boa fé de quem estava ao tempo da edição da lei e quem não estava ao tempo da edição da lei passou a perceber essa remuneração ao mesmo até quando de sua citação então como é um tema novo que eu confesso que eu não conhecia essa discussão no nome da segunda câmara eu gostaria em função de ser o presidente de pedir vista para me debruçar de forma mais acurada acerca dessa nova temática trazida pelo conselheiro Gilberto Jalles ok vista para o conselheiro eu acho eu acho de bom ouvir essa posição adotada tanto por parte do conselheiro Gilberto Jalles como o conselheiro Carlos Thompson ok vistas para o conselheiro Carlos Thompson a excelência ainda dispõe de um processo não é isso? isso isso é ligeirinho presidente é o processo 172 126 2017 Maria Jacilda da Silva apresentadoria a senhora Maria Jacilda professora 3 classe 9 da Prefeitura Municipal de Mossoró a DAP entendeu pela complementação da instrução processual e visto de que a fundamentação legal autorizou a promoção da servidora ao cargo de assistente administrativo 4 do grupo categoria funcional direção assessoramento DAI para o cargo de professor P9 do grupo categoria funcional magistério M700 foi feito a partir de 22 de abril de 91 acolhendo a proposta da TEC realizada a diligência e o Previ Mossoró apresentou esclarecimentos a nova análise do corpo da DAP consignou que o Previno não logrou esse comprovar a base legal que permitiu a promoção mencionada pela realização de nova diligência o processo foi distribuído em função da associação presidencial fez pedido na notificação ao pior e se manifestou e aí na nova análise o COPTEC sugeriu a denegação em razão não ter sido comprovado o fundamento da promoção e ainda indevida referência para o primeiro inciso 3 do artigo 40 da Comissão Federal no pronunciamento do Ministério Público e Contas no parecer da Lágua do Procurador Doutor Luciano Ramos acostou-se ao Constitutivo e posicionou pelo não registro relatório o voto eu digo que a concessão do Ministério se encontra amparo no artigo 6 inciso 2 3 e 4 também da Comissão 41 de 2003 combinado com 40 parágrafo 5 da Comissão Federal destaque o órgão previdenciário acostou a página 20 do documento 8.432 de 18 cópia do ato aposentador retificado publicado no Diário Oficial de 9 7 de nove de 2018 através do qual foi suprimida a menção ao parágrafo 1º 6 3 do artigo 40 da Constituição Federal sanando a impropriedade identificada pela DAP por outro lado assiste a razão pronunciamento com o técnico tocante a máquina de chacar na concessão da apresentadora em AP esse relativo aos elementos materiais do fundamento dos elementos constatados no processo que é possível evidenciar que de fato a ascensão funcional da servidora consulante observa na portaria 202 91 a interessada ocupava o cargo da Chatea Administrativo 4 Direção de Estoramento Superior e aí passou a ocupar o cargo de professor P9 de Estado observa que a situação implicou portanto em provimento em cargo distinto daquele que a BNC foi inicialmente investida pela grande visualização aos princípios constitucionais e de se asseverar aqui a exigência da questão do concurso público oportuno destacar que a ascensão fundamental é funcional em cargo do emprego público foi abolido do ordenamento jurídico a partir de 1988 e que eu trago aqui o julgamento da DI 837-4-DF e o proíbe isso além da vedação diversa norma de provimento derivado enfim trago aqui o juiz prudente do TCU a esse respeito e nesse sentido senhor presidente avoco aqui o 101 para determinar que o órgão realize as medidas determinadas aqui e para responsabilizá-lo o gestor do órgão previdenciário caso não faça então em razão de todo esse porto eu voto pela denegação do registro pela determinação que em 60 dias o previm Mossoró corrija faça as correções necessárias em caso de descumprimento eu trago aqui responsabilidade do gestor fixando a multa de 50 reais por dia que superar o intégre do item B deste voto senhor presidente o voto era o que tinha relatado na presente sessão agradecendo ao conselheiro Gilberto Jales vamos voltar agora a ordem original da pauta passa a palavra ao conselheiro decano Tacísio Costa bom dia a todas e a todos cumprimento o presidente Paulo Roberto colegas conselheiros conselheiros substitutos doutor procurador doutor Tiago assessores gabinetes servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e até a todos que nos assistem pelo canal YouTube e dentro eu começo a relatar o processo de número 26.164 2016 aposentadoria servidora Maria José Macedo de Andrade no cargo de professor P13E vinculado à Secretaria de Educação e Cultura o corpo técnico e o órgão ministerial em ato conjunto pelo procurador Tiago Guterres datado em 14 de 10 de 2019 manifestado pela denegação do ato ao verificar que a interessada não havia requerido a concessão da aposentadoria voluntária antes dos 70 anos de idade motivo pelo qual o motivo previdencial deveria ser amparado pela aposentadoria compulsória e consequentemente com cálculo dos proventos pela média aritmética e reajustamento pelos índices gerais na nossa fundamentação é que o ato é questão de respeito ao ato pessoal analisado durante a ação coordenada com fundamento do provimento 01-2019 da corrigidoria do TCRN aprovado pela resolução 11-2019 em consequência clarifico a inexistência de marco temporal suficiente à incidência da tese orientada pelo Supremo Tribunal Federal junto ao tema 445 numérico percebo que o direito subjetivo da segurada e na atividade remunerada enquanto fundamento legal artigo 6-1-4-7 ambos da emenda constitucional 41-2013 combinado com o artigo segundo da emenda constitucional 47-2005 conforme é depreendido do ato de aposentador analisando os documentos que foram juntados aos altos do corpo técnico e o órgão ministerial entende que existe subsunção dos requisitos objetivos de idade e de tempo de contribuição aos ditãos constitucionais análise a qual me filiam entretanto os órgãos técnicos opinam pela negativa do registro uma vez que a servidora não requeria essa espécie previdenciária no tempo oportuno deixando transcorrer o tempo e permanecendo no serviço público além do limite legal previsto por esse motivo defendem que o benefício da interessada deveria culminar em aposentadoria voluntária previsto no artigo 40 parágrafo insciso 3 da constituição federal com cálculos dos proventos pela média aritmética e reajustamento pelos índices gerais na forma do artigo 40 parágrafo 3º e 8º e 17 da constituição federativa do Brasil com todas as venas de acordo com a orientação normativa 03 2016 PGE RN os casos de aposentadoria devem ser analisados levando-se em conta as legislações passivas de aplicação no caso em apreço em consequência deve ser igualmente observado o artigo 77 da orientação normativa de 31 de fevereiro de 2019 publicado no diário oficial da União em 2 de 4 de 2009 desta maneira observa-se que a modalidade da inativação nos termos em que foi concedido pela administração pública constitui-se como mais benéfica a parte interessada por fim superada a irregularidade e reunindo todas as exigências legais para a inatividade a matéria não comporta mais questionamento jurídico merecendo portanto o seu registro nesta corte de contas concluo antes posto discordando do ato conjunto da DAP a diretoria de atos do pessoal e do ministério público junto ao tribunal de contas para quem havia irregularidade constatada junto ao fundamento do ato superado por força do critério de viabilidade de concessão confundo no fundamento mais vantajoso para a parte interessada voto pelo registro do ato aposentador e da despesa dele decorrente no estelo do artigo 71 3 da constituição federativa do Brasil combinado com o artigo 53 3 da constituição potiguar e artigo primeiro 3 da lei complementar 464 2012 processo seguinte de número 9982 2017 aposentadoria da servidora Lucineide Dalvani de Assis Silva vinculada à secretaria de Educação do município de Natal o cargo de professor N2L o corpo técnico do ministerial e parecer da lágrima do procurador Carlos Roberto Galvão Barros datado em 13 de 10 de 2021 sugere um registro do ato da compatibilidade dos proventos de inatividade com o ato formal de aposentadoria e também com o sistema de pagamento na nossa fundamentação que a matéria quanto a sua legalidade apreciada pelo corpo técnico e pelo ministério público deste tribunal a sugestão pelo seu registro entendimento a qual me filio e concluo acolhendo as manifestações do corpo instrutivo do ministério público pelo registro do ato aposentador da despesa dele decorrente artigo 73 da constituição federal combinado com o artigo 53 da constituição estadual e artigo primeiro 3 da lei complementar 464 2012 processo seguinte de número 81 167 2018 refere-se à admissão de Regina Lúcia dos Santos Batistas aprovada em concurso público de tal 01 2010 para o provimento efetivo de técnico de informática integrante do quadro geral do pessoal da secretaria de estado da saúde pública CESAP o corpo técnico apontou descumprimento de preceitos legais sobretudo contra as normas da lei complementar nacional 101 2000 a lei de responsabilidade fiscal consequência que firmou entendimento pelo registro do respectivo ato de admissão em caráter excepcional o ministério público de contas em parecer lavado pelo procurador Ricardo César Coelho em 3 de 9 de 2021 ressaltou que as irregularidades verificadas são de cunho orçamentário fiscal motivo pelo qual manifestou-se pelo registro excepcional do ato nos módulos preceituados pela sombra 26 desta corte de contas é na nossa fundamentação que a matéria já se alimentada no âmbito desta cor resulta na edição da sombra de número 26 restando consignado que a servidora não deu causa a nenhuma das irregularidades alvitradas é que surge dos autos situação afeta a incidência do referido verbete sumular por oportuno que neste tribunal o processo de número 4578 de 2012 instaurado com a finalidade de apurar responsabilidade do gestor que tenha cometido as irregularidades apontadas relacionadas ao concurso público pelo edital 01 2010 CESAP e concluo em harmonia com o entendimento firmado pelo corpo técnico deste tribunal Ministério Público de Contas pelo registro do ato de admissão em caráter excepcional bem como a notação da respectiva despesa artigo 53 3 da Constituição Estadual combinado com artigo 95 CISO 1 Lei Complementar Estadual 4.412 com artigo 312 para terceiro regimento interno desta Corte de Contas devendo apuração da responsabilidade dos agentes públicos deram causa as irregularidades durante a instrução processual relacionada ao aludido concurso público se levar a defeito ao intermédio do processo anteriormente estarado com esse fim específico oportunizando-lhes o contraditório e a ampla defesa se for o caso com a multa das devidas sanções com a aplicação das devidas sanções administrativas é como voto presidente processo de número 4746 2018 aposentadoria Maria das Duas da Conceição no cargo de auxiliar de serviço geral vinculado à Prefeitura Municipal de Alexandria o corpo técnico e o órgão ministerial em parecer da lava do procurador Ricardo César Coelho dos Santos tratado às 7 de 12 de 2020 sugere o registro lá diante da compatibilidade dos proventos de inatividade com o ato de aposentadoria e com o sistema de pagamento é o breve relatório nossa fundamentação é que não há mais questionamento jurídico quanto à sua legalidade e apreciada tanto pelo corpo técnico quanto ao órgão ministerial que a sugestão pelo seu registro e entendimento ao qual me enfilei em todos os seus termos também nesse sentido é desnecessário ter feito qualquer outro comentário acerca do assunto como bem demonstra a instituição reunindo todas as exigências legais para a sua inatividade merecendo o registro por este acordo de contas e concluo me acolhendo as manifestações do corpo técnico do órgão ministerial pelo registro do ato aposentador e da despesa dele decorrente artigo 70 e 1 3 da constituição federativa combinado com artigo 53 3 da constituição potiguar artigo 1º 3 da nossa lei orgânica lei complementar estadual 4.64 2.012 e o derradeiro presidente processo de número 9.686 2.002 trata-se pedido de revisão apresentado pela responsável Oteme Maria de Lima e Silva ex-prefeita de Montanhas RN diante do teôr do acordo 810 de 2005 que acondenou ao pagamento de multa e ao dever de devolução erária de valores não liquidados cujas contas não foram prestadas perante esta conta acrescido das importâncias paga tipo de juros taxas sobre o saldo devedor referente ao exercício 2002 em resumo sustenta requerente pelos documentos que comprou os gastos questionados foram anexados ao processo originário razão pela qual pleiteia e cede de reconsideração a aprovação das contas evento 1 folhas 2 2 3 o processo foi encaminhado à consultoria jurídica que opinou pelo indeferimento eliminado pedido de revisão por quantos argumentos suscitados não foram acompanhados as respectivas documentações comprobatórias evento 1 folha 2 4 2 o então presidente deste tribunal conselheiro Valério Alfredo Mesquita indeferiu liminarmente o pleito revisional dessa decisão a responsável interpôs a grave requerendo em preliminar de mérito o reconhecimento da prestação e no mérito o provimento do recurso a fim de que fosse dado seguimento ao pedido de revisão evento 1 folhas 2 5 6 a decisão interlocutória reconsiderando o indeferimento liminar e admitindo a revisão o processo seguiu à diretoria de assuntos municipais que após análise a documentação anexada aos autos sugeriu o arquivamento do caderno processual tanto em razão da ocorrência da prescrição quanto diante do afastamento das irregularidades inicialmente detectadas evento 1 folhas 3 2 1 em seguida o ministério público apresentou manifestação ocasião em que sugeriu o afastamento da prescrição à vista da existência da decisão condenatória ademais requeriu encaminhamento dos autos ao corpo técnico a fim de que fosse elencada as possíveis irregularidades praticadas pela responsável evento 1 folhas 3 2 9 nova manifestação da diretoria de assuntos municipais sugerindo a irregularidade da matéria em seguida o órgão ministerial preferiu parecer opinando pela improcedência do pedido de revisão tendo em vista que os documentos apresentados seriam contemporâneos às empresas investigadas não havendo a demonstração de que sua existência seria ignorada pela responsável evento 1 folha 339 no evento 1 esta relatoria determinou a reabertura da instrução processual para complementação da informação produzida pelo corpo instrutivo diante da necessidade de ser analisados os documentos acostados aos autos Adan apresentou a informação sugerindo o conhecimento do pedido de revisão para em linhas gerais reformar em parte o acordo de número 810 2005 a fim de reduzir o valor das obrigações de ressarcimento ao erário para 33.540 mil reais referente às despesas efetuadas sem comprovação de sua destinação em parecer conclusivo da lágrima do procurador Ricardo César Coelho dos Santos assentado em 24 de julho de 2018 o Ministério Público opinou pelo não acolhimento do pedido de revisão em virtude da ausência de abertura do processo administrativo com autuação protocolização e numeração assim como em razão da falta de projeto básico da lacuna da comprovação da previsão orçamentária da ausência de pesquisa de mercado da existência de despesas com cestas básicas sem documentação comprobatória em virtude da realização de despesas com pagamento de juros e multa passo a votar antes de tudo quanto a prejudicial de mérito suscitado pela responsável relacionada à incidência da prescrição decenal entendo que ela não merece prosperar é que conforme faz ver o artigo 170 da lei complementar estadual 464 de 2012 considerando-se prescrita a ação punitiva do tribunal referente às infrações ocorrida mais de 10 anos salvo se houver decisão condenatória no caso dos autos verifico que foi em 2005 proferido um acordo 810 de 2005 de maneira que se afigura indubitável a existência de decisão condenatória apta a impedir o transcurso do prazo prescricional ultrapassada essa questão quanto aos documentos apresentados pela responsável em momento posterior à instrução probatória ainda que previamente existentes tenham reiteradamente entendido que eles devem ser considerados documentos novos e portanto objeto de apreciação pelo tribunal de contas na esteira do princípio da verdade real e em consonância com a orientação firmada no seio do egrégio tribunal de contas da união sem prejuízo da aplicação de multa de natureza processual prevista no artigo 369 combinado com o artigo 388 do regimento interno diante da sua apresentação extemporânea dito isso tratando agora das impropriedades contidas na prestação de contas em exame referente ao primeiro e segundo de mestres do ano de 2002 sob a responsabilidade da então prefeito do município de montanha rm oteme maria de lima e sil verifico que o corpo instrutivo detectou as seguintes irregularidades quanto ao procedimento citatório objeto da carta convite número 16 2002 ausência de abertura de processo administrativo com atuação protocolar protocolização numeração autorização indicação do objeto dois ausência de objeto de projeto básico três ausência de comprovação de previsão orçamentária com a indicação das rubricas quatro ausência de pesquisa de mercado cinco despesa com ceixas básicas sem documentação comprobatória e despesa com pagamento de juros e multos analisando os autos quanto à carta convite 16 2002 verifico em consonância com a informação produzida pela DAM ausência de abertura de processos administrativos com atuação protocolização numeração autorização e indicação do objeto nesse contexto existe cabal ofensa ao teor do capítulo do artigo 38 da lei 8666 de 1993 o procedimento da licitação será iniciado com abertura de processo administrativo devidamente autuado protocolo lisado e numerado contendo autorização respectiva a indicação sucinta do seu objeto e do recurso próprio para a despesa fecha as asas quanto ao assunto ainda que já tenha me manifestado em oportunidades anteriores no sentido de que a ausência de numeração das folhas do processo administrativo se configura uma irregularidade meramente formal quando tal ausência não deságua em prejuízo a atividade fiscalizatória verifico na hipótese vertente que existiu não apenas a falta de numeração do procedimento mas a ausência de abertura do próprio processo administrativo e de todos os demais elementos contidos no reportado do artigo 38 da lei de licitação dentro desse contexto tem o que o responsável acabou por fazer tábula rasa do próprio rito legal previsto na reportada legislação embaraçando sobre modo o controle do procedimento pelo tribunal de contas razão pela qual entendo restar configurada irregularidade passiva de multa assentada no acordo originado com relação a ausência do projeto básico tem-se que o inciso 1 do parágrafo 2 do artigo 7 da lei de licitações coloca a necessidade prévia elaboração do projeto básico estabelecendo que somente poderão ser licitados os serviços e as obras depois de atendido essa exigência no caso exame tendo em vista que o responsável não anexou aos autos o necessário projeto básico fica configurado a irregularidade que deve ser objeto de sanção já definida no corpo da decisão combativa quanto à ausência da comprovação de previsão de recursos orçamentares com a indicação das respectivas rubricas também entendo restar ofendida da lei 866 de 1993 mais especificamente os seus artigos 7 do parágrafo 2º inciso 3 e 14 o que é de respeito à inexistência de pesquisa de mercado é preciso dizer que a ampla pesquisa de preço é requisito de validade do processo licitatório a sua ausência pode ensejar a nulidade dos atos administrativos que constituem o processo ou a obrigatoriedade de demonstrar a regularidade dos preços contratados nesse sentido o artigo 43 da lei 866 de 1993 dispõe que a licitação será processada e julgada com a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital de acordo com o caso em que os preços correntes do mercado fixador pelo órgão oficial competente ou ainda constante do sistema de registro de preço os quais deverão ser devidamente registrados registrados no ato do julgamento no caso dos autos constata-se a absoluta ausência de prova que indique a realização de pesquisa de mercado a justificar os preços praticados na licitação sob exame de maneira que uma outra conclusão não se pode alcançar que não seja a irregularidade da matéria em buquê de respeito às despesas com cestas básicas sem documentação comprobatória empenho 125 nota fiscal 201 empresa potiguar atacadista no valor de R$ 33.405 verifico a partir da documentação apresentada pelo responsável a efetiva ocorrência desses gastos sem os respectivos documentos que pudesse comprovar esse fato ofende de forma visceral tanto os ditames da lei 4.320 64 quanto aos princípios da moralidade legalidade da eficiência que rege o atuado da administração pública fazendo incidir na hipótese reprimendo as contidas na lei complementar 464 2012 no mais é de se dizer que o responsável a responsável não apresentou qualquer argumento defensório quanto aos pontos levando desse modo a presunção da irregularidade da matéria na medida que na execução da despesa pública o ônus de comprovar a aplicação dos recursos recai sobre o gestor quanto ao pagamento de multas e juros no valor de R$ 25,47 pela mora na quitação de obrigações contratuais considero indevidos esses gastos trata-se de conduta administrativa negligente que ofende o princípio da moralidade consultante com o entendimento contido na súmula 21 desta corte de contas e citamos pagamento de multa taxa sobre saldo devedor ilegalidade de restrição dos respectivos valores tendo em vista porém que existem os autos prova de que a responsável promoveu o ressarcimento ao erário do valor despendido em razão de mora é o caso de não mais se impor a obrigação de ressarcimento do dano gerado nesse sentido divergindo do Ministério Público da Atavênia entendo que o pedido de revisão especificamente quanto ao ponto deve ser acolhido apesar disso necessita ser mantida a aplicação da multa em razão da irregularidade detectada porquanto o pagamento espontâneo de juros taxas multas sobre o saldo devedor não é lida a respectiva falha conforme reiteradamente já decidiu este tribunal este é grande tribunal com essas considerações portanto um artigo 123 da lei complementar estadual 464 do artigo 386 do regimento interno desta cor concordando com o corpo instrutivo e divergindo parcialmente do órgão ministerial voto pelo acolhimento em parte do pedido de revisão para afastar o dever de devolução ao erário da quantia de 25 e 47 centavos relacionado a mora na quitação de obrigações contratuais e condenar a responsável o dever de devolução da quantia de 33 mil 405 reais a ser devidamente atualizado em razão da realização de despesas sem documentação comprobatória mantendo-se ademais os termos da multa pecuniária estabelecida no acórdão originário b pela aplicação de multa no valor de 2 mil reais em razão da apresentação extemporânea de documentos nos termos do artigo 369 combinado com o artigo 388 do regimento interno após o trânsito em julgado cumpra-se nos termos da legislação de regência é como o voto presidente de conselheiros é o que eu tinha a relatar no dia de hoje presidente em discussão em votação conselheiro Carlos Tom presidente eu vou pedir venha ao relator e votar pelo não conhecimento do pedido de revisão eu entendo que o pedido de revisão não é um recurso ele tem as suas vias estreitas no que se refere a admissibilidade e o que se percebe na leitura do voto do eminente relator é que praticamente depois de vários anos eu diria 16 anos 15 anos o tribunal no pedido de revisão na forma como foi procedido praticamente reabriu a instrução de fatos ocasionados lá nos ídios de 2000 eu não considero que esse tipo de iniciativa seja producente no sentido de o tribunal utilizar as vias do pedido de revisão que são análogas à ação decisória do poder judiciário para permitir esse tipo de procedimento de a parte só juntar documentação no pedido de revisão ela passou em colo durante toda a instrução do processo durante grau de recurso e só veio juntar documentos no pedido de revisão e agora o tribunal ter que reanalisar totalmente toda a documentação de certa forma é prestigiar a meu juízo a desídia e de certa forma também violar o princípio da segurança jurídica da lealdade e celeridade processuais porque dentro dessas considerações o meu voto no sentido de não conhecer do pedido de revisão em função de que não preenche o requisito de admissibilidade e aí eu me filio ao entendimento anteriormente proferido pelo então consultor geral do tribunal doutor Cláudio Marinho é como eu voto então o voto divergente do conselheiro Carlos Thompson vou fazer a chamada nominal dos votos como voto do conselheiro Renato Dias acompanho o relator como vota a conselheira Adélia Salles presidente eu acompanho o entendimento do conselheiro Carlos Thompson vota o conselheiro Potti Júnior eu acompanho o voto do conselheiro relator Tassísio Costa voto o conselheiro Gilberto Jalles presidente eu acompanho acompanho o relator original então por maioria de votos fica prevalecendo o voto do conselheiro Tassísio Costa agradecendo ao conselheiro Tassísio Costa passa a palavra agora ao conselheiro Renato Dias excelentíssimo senhor presidente dessa casa Paulo Roberto Chaves Alves excelentíssima senhora conselheira Maria Adélia Salles excelentíssimos senhores conselheiros excelentíssimos senhores conselheiros substitutos Antônio Edna Ana Paula excelentíssimo senhor procurador geral Tiago Martins Guterres assessores funcionários da casa e todos aqueles que estão assistindo a essa sessão telepresencial pelo canal no Youtube tenho a relatar seu presidente o processo 12.819 de 2006 TCE interessado Secretaria de Estado da Assistência Social CETAS assunto convênio entre a CETAS e a FUMAC convênio número 016 1995 relatório trata o presente processo da análise da prestação de contas do convênio CETAS FUMAC 1695 celebrada na Secretaria de Estado de Trabalho e Ação Social CETAS e a Associação de Apoio às Comunidades do Campo Serra do Mel FUMAC Serra do Mel cujo objetivo era a implantação e a operação do centro de treinamento para as comunidades do município de Serra do Mel Importante destacar inicialmente que conforme o parecer da Comissão Permanente do Controle Interno do Acesso não foram constatadas irregularidades de cunho material apenas de ordem formal quais sejam despesas realizadas fora do objetivo convenial prestação de contas extemporânea realização de despesas fora do prazo de vigência não apresentação do processo licitatório prestação de contas efetuada com copos repográficos quando deveriam ter sido feitas por meio de segundas vias encaminhados os autos ao Tribunal de Contas e após instrução preliminar o corpo técnico constatou de fato a existência das irregularidades razão pela qual solicitou a citação dos responsáveis após ampla instrução processual a unidade técnica através da DAD entendeu que assiste razão ao defendente uma vez que se encontram presentes nos autos o decurso do tempo tendo em vista que os fatos ocorreram há mais de 10 anos contados da vigência da lei de regência devendo ser conhecida a prescrição da proteção punitiva do tribunal até o do disposto no artigo 170 capo da lei complementar 464 2012 e a ausência de débito ao erário e de decisão condenatória o ministério público especial em parecer número 861 2021 pg a larga do doutor procurador geral Tiago Martins do Teres manifestou concordância com a informação do corpo técnico opinando pelo fulcro do artigo 170 da lei complementar 464 2012 decretação da prescrição decenal quanto a pretensão punitiva do tribunal de contas em casa sendo que importa relatar passo a fundamentar fundamentação constate-se do presente processo a existência de fazes de natureza formais o que encerraria a aplicação de multas aos gestores responsáveis no entanto percebe-se que as irregularidades apontadas remontam a serviços realizados entre os anos de 95 e 96 tendo o processo sido analisado conclusivamente pelo corpo técnico e pelo Ministério Público de Contas nos anos de 2017 e 2021 respectivamente onde ambos opinaram pela prescrição da senal quanto a pretensão punitiva do Tribunal de Contas confundo no artigo 170 da Lei Complementar no 464 de 2012 com consequente ativamento uma vez que não foi detectado débito a verdade nem houve decisão condenatória nem mesmo houve julgamento até o presente como se pode constatar é necessário se pontuar sobre os efeitos do tempo sobre o processo já que os fatos ocorreram há mais de uma década do momento em que é apreciado por essa corte ou seja há mais de 10 anos do Terminal Rural de Vigência da Nova Lei Orgânica do TCE de Complementar Estadual no 464 de 2012 que se iniciou em 5 de abril de 2012 e ainda sem decisão condenatória nos autos impõe-se o acolhimento da prescrição da senal uma vez que os fatos subsumem a previsão do artigo 170 da Lei Complementar Estadual no 464 de 2012 que assim andu isso artigo 170 a ação punitiva do tribunal referente às infrações ocorridas há mais de 10 anos contado da data da entrada em vigor dessa lei considera-se prescrita salvo se já houver decisão condenatória nesse íntere não cabe qualquer imposição de sanção pecuniária de multa aos responsáveis pelas irregularidades formais aqui destacadas inclusive este é um entendimento que vem sendo adotado no plenário dessa cor de contas em processo dessa natureza como podemos ver nos processos 15.099 de 2012 TCE relatado pelo exerentismo o conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Gales no acordo número 400 de 2021 TCE no processo número 10.811 de 2002 TCE relatado pelo exerentismo o conselheiro Francisco Potivar Cavalcante Júnior que gerou o acordo no 210 de 2021 TCE e no processo 2.417 99 TCE relatado pelo conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Gales que gerou o acordo em 64 de 2021 desse modo concordando com os posicionamentos do corpo do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas considerando que os fatos sob o análise se deram mais de 10 anos antes na entrada em vigor da lei complementar de 4.412 voto pelo reconhecimento da prescrição da senão o que tem a aplicação de qualquer sanção porventura cabível à situação expulsada em consequência pelo imediato arquivamento desses autos tendo em vista a superveniência da hipótese prevista no artigo 170 da lei complementar estadual no 4.412 é como voto o segundo processo é o processo 1603 2003 TCE inserido e especificado na pauta de divulgamento dos processos de miniaturia que foi publicado no dialeto desse acordo de contas o processo que a gente tem entrado nesse acordo de contas no ano de 2003 constatado apenas irregularidade de cunho formal razão pela qual deve também incidir a prescrição da pretensão punitiva pelo decurso do tempo todavia deve ser feita prescrição quinquenal e posterior arquivamento dos autos existe que nesses autos o excelente senhor conselheiro Carlos Tão de Corte Fernanda atuou no feito como procurador geral em substituição legal na época por meio do codo ministerial e o conselheiro Tassísio Costa declarou suspeito para relatar o presente processo conforme disparo de folha de 293 TCE no evento 3 é o processo 1603 2003 interessado secretário de Estado da Administração e Recursos Humanos responsáveis o senhor Jaime Marinho de Faria Júnior da Secretaria da Administração e Recursos Humanos da época e Flávio Gentil de Araújo subcoordenador da gestão do patrimônio da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da época e a empresa contratada da Toros Comércio Indústria e Representação Limitada Advogado da Empresa Macílio Mesquita de Góes ou ABRN 3265 e o resumo do voto desse modo discordando dos posicionamentos do Corpo Estrutivo do Ministério Público junto a este Tribunal de Contos voto pelo reconhecimento da prescrição penal o que tem aplicação da qualquer sanção porventura cabível a situação expulsada e em consequência pelo imediato atativamento desses autos tendo em vista a supervenência da hipótese prevista no artigo 111 da nova lei complementar a estação no 404 2012 como voto seu pedido muito pedido para participar desse processo por favor Carlos Thompson impedido eu registrei aqui registrei também do conselheiro Tarcísio Porto também com a suspeição está no processo fica registrada também a suspeição do conselheiro Tarcísio Porto é isso conselheiro e o último processo inserido e especificado na pauta de julgamento dos processos de miniatura trata de matéria que já trouxe recentemente retirada às vezes para esse plenário referente a processo por assunto a pagamento a título de indenização com igual entendimento do corpo técnico e ministério do corpo de contas pelo arquivamento considerando o envio prematuro do processo por parte da controle sem antes passar pela unidade de origem e finalização da apuração das sindicatas em andamento sobre o fato como determina o artigo 149 capítulo para o primeiro da lei orgânica do tribunal de contas aguardando sua competência residual deste tribunal para a requisição posterior que se fizer necessária sem preguiço da emissão de todas as intimações preenchadas pela diretoria da administração direta sendo assim peço licença aos pares para dispensar a leitura do relatório e passar diretamente ao dispositivo final do voto é o processo 12.339 de 2017 TCE interessado secretário de Estado da Saúde Pública CESAP assunto pagamento a título de indenização como vota diante do exposto concordando com o corpo técnico de compartilhar especial voto pelo arquivamento da matéria na forma do artigo 61 darei que implementar 4.64.2012 dado que cumpriu o objetivo para o qual foi instaurado sem haver necessidade de análise de contas por esta curta aguardando sua competência residual deste tribunal para requisição posterior que se fizer necessária voto ainda pela intimação da controladoria geral do Estado para primeiro tomar ciência da presente decisão e dar prosseguimento ao feito acompanhando a finalização das apurações instauradas através de sindicatos em conformidade com seu disparo e segundo observar e dar ciência às unidades de controle internos sobre a necessidade de verificar a escrituração contábil quando da despesa paga mediante indenização em conformidade com o previsto no artigo 5º e 2º da lei complementar estadual nº 638 de 2018 e 3º que observa o comando operado pelo artigo 149 para o primeiro da lei complementar estadual nº 4.04.2012 para que tenha ciência a esta cor de contas acerca da apuração dos fatos ilegais comunicando na oportunidade das providências adotadas para coibir e evitar concorrências semelhantes era o que tinha relatado no dia de hoje agradeço pela atenção de todos e terminando a relatação agradeço ao conselheiro Renato Dias e passo a palavra a conselheira Adélia Salles Sr. Presidente Srs. Conselheiros Srs. Conselheiros Substituto Sr. Procurador e também cumprimento a todos que estão nos acompanhando pela internet especialmente os servidores desta conta e a sociedade civil por intermédio do canal YouTube eu tenho hoje sete processos na pauta de tratamento do mesmo assunto razão pela qual irei apenas um primeiro voto aplicando-se aos outros o mesmo entendimento e sendo dispensada a leitura do seu número já que a sua relação se encontra publicada no diário no dia 18 de outubro de 2021 processo de número 7776 barra 2014 Francisco Marco Lino Neto aposentadoria relatou trata-se da análise da legalidade do ato de concessão de aposentadoria da parte interessada em epígrafe integrante do quadro geral de servidor da administração pública estadual municipal a matéria foi analisada pela diretoria de ato pessoal e pelo ministério público especial que emitiram os respectivos pronunciamentos é o relatório e sigo voto cumpri registrado de imediato que o Supremo Tribunal Federal fixou com maioria nos autos do R.E. 636.553 barra R.S. com repercussão geral reconhecida tema 445 a seguinte tese abre ata os tribunais de contas são sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria reforma ou pensão a contada chegada do processo respectivo a conta de contas em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima fecha assim assim é que ultrapassado o prazo quinquenal da instalação do processo do tribunal de contas exatamente o que se observa na presente demanda o colégio deverá promover o registro tácito do respectivo a dessa forma não se deslumbe nenhuma empecilha a finalização do presente feito aliás o prêmio deste tribunal de contas vem decidindo a matéria exatamente no sentido exposto consoante se verificando 19.159 barro 2014 terceiro pleno relatou o conselheiro Carlos Tom Costa Fernandes julgado em 15 de outubro de 2020 publicação em 21 de outubro de 2020 e no processo de número 14.718 barro 2014 terceiro pleno relatou o conselheiro taxismo Costa julgado em 24 de setembro de 2020 publicação em 30 de setembro de 2020 conclusão ante o exposto em consonância ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RS 636.553 barro RS com repercussão geral reconhecida tema 445 voto pelo registro tácito do ato de concessão de aposentadoria sob análise com a anotação da despesa e o consequente ativamento dos alvos é o que eu tinha é o que eu tinha relatado muito obrigada agradecendo a conselheira Adélia Salles passa a palavra ao conselheiro Carlos Thompson bom dia a todos e a todas mais uma vez seu presidente primeiro processo relatado em 16.585 barro 2012 traz uma demissão atuada nesta curta em 6 de dezembro de 2012 como interessado interessada Raquel Marques Alves Cavalcante que foi nomeada para o cargo efetivo de auxiliar de serviços gerais do quadro da Prefeitura Municipal de Olidago do Borges a DAP depois da instrução manifestou-se pelo registro tácito do ato ademicional já o ministério publicoso no pleno exito do ato considerando a prestície de vista no processo relatório meu voto eu acompanho aqui o entendimento do corpo do teto indivíduo do parceria ministerial votando pelo registro tácito do ato de admissão em apreço ressaltando que em treinamento neste tribunal o processo 91-81 barro 2018 com o objeto é apuração de responsabilidade do gestor competente relativo ao referido concurso o processo seguinte é o 2016-835 para 2013 também uma admissão atuada em 15 de outubro de 2013 de Maria Risonete Doutra Silva para o cargo de auxiliados de Vila Gerais agora da Prefeitura Municipal de Ocurutu o corpo técnico ao final da instrução manifestou-se pelo registro tácito do ato ademicional já o MP de contas pelo não registro considerando a persistência de vista no processo exemplo do processo anterior meu voto é concordando com o corpo técnico discordando do Ministério Público votando pelo registro tácito uma única diferença do processo anterior é de que aqui eu pontuo não ser possível a abertura de processos da próxima responsabilidade em função de que eventuais irregularidades formais estão alcançadas pela prescrição da senão mesmo sentido se eu apresento o processo de número 16-098 barro de 2013 tendo como interessada Arenalva da Silva Lima que foi nomeada no cargo de auxiliar de enfermagem também do Prefeitura Municipal de Jocorutu cuja demissão aportou neste tribunal em 10 de outubro de 2013 a exemplo dos processos anteriores o corpo técnico se mandou pelo registro tácito do ato e o Ministério Público foi contrário é porque meu voto na linha do último voto também proferido igual a esse pelo registro tácito e pela não abertura do processo da aprovação de responsabilidade é como eu voto seu presidente não tem mais nada de relatar agradeço agradecendo ao conselheiro Carlos Thompson passo a palavra ao conselheiro potinho muito bom dia a todos boa tarde no caso grande abraço presidente tenho cinco processos a relatar e peço permissão a vossa excelência por todos possuírem identidade de matéria fazer a leitura de apenas um deles servirá de paradigma para os demais os processos estão devidamente publicados na pauta da presente sessão os processos são os seguintes 6.130 barra 2015 interessado Ivanaldo Soares da Silva Júnior 8.975 barra 2015 interessada Ivaneide Tertulino da Cunha processo 12.851 barra 2016 interessada Francisca Maria Guimarães processo de número 14.130 barra 2016 interessada Maria do Carmo da Silva e por último processo 17.181 barra 2015 interessada Derson Tavares de Oliveira assunto aposentadoria farei a leitura desde que se virá de referência para os demais relatórios o processo em pauta objetiva análise da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais concedida a Derson Tavares de Oliveira no cargo de médico do quadro de servidores da Secretaria de Estado da Saúde Pública aponta a instrução processual que a matéria já mereceu a devida análise do corpo institutivo através do relatório de auditoria da APBEM evento 12 e parecer do MP evento 18 ambos sugerindo o registro tácito do ato aposentador é um breve relatório presidente passo a fundamentação e voto constata-se de pronto que o referido processo aportou nesta Corte de Contas em 27 de novembro de 2015 ademais destaques não terá vida até a presente data decisão do Tribunal de Contas é importante frisar o recente julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal que apreciou o recurso extraordinário 636553RS de relatoria do ministro Gilmar Mendes em cujos autos discutiram-se a necessidade de se fixar um prazo para que as Cortes de Contas apreciem a legalidade do ato de concessão de aposentadoria em sessão realizada no dia 19 de fevereiro de 2020 o plenário da Suprema Corte fixou a tese 445 em sede de repercussão geral nos seguintes termos abro aspas em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria e reforma ou pensão a contada a chegada do processo à respectiva Corte de Contas fecho aspas portanto demonstra-se que o expediente ingressou neste tribunal em 27 de novembro de 2015 sendo assim o transcurso do prazo quinquenal previsto pelo STF no âmbito do recurso extraordinário 636553 adequando-se ao tema de repercussão geral número 445 transitado em julgado no dia 5 de março de 2021 sendo assim surge a aludida jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal com o consequente registro taxado do ato concessivo de aposentadoria conclusão com ser assim acolhendo as manifestações contidas da informação do corpo institutivo evento 12 que parecia do ministério público e contas evento 18 voto pelo registro do ato aposentador e da despesa dentro da corrente nos termos do disposto do artigo 71 inciso 3 da Constituição Federal combinado com o artigo 53 inciso 3 da Constituição Estadual e artigo 1º inciso 3 da lei implementar 464 barra 2012 não tenho mais processo a relatar presidente Paulo Roberto agradeço a atenção de todos agradeço ao conselheiro potinho júnior conselheiro Gilberto já relatou os conselheiros substitutos não tem proposta de voto não é isso então nada mais havendo a tratada é claro encerrada a presente sessão convocando uma próxima para terça-feira que vem no horário regimental agradeço a todos que nos assistiram pelo canal youtube saúde para todos e aí Obrigado.